Olá a todos, é Sérgio Franceschini do Herbário da Casa da Terra, mostrando para vocês o famoso capim-limão. Também conhecido em alguns locais como erva-cidreira, conhecido como chá de estrada, conhecido como capim-santo. É uma planta que tem um crescimento vigoroso, aqui no Brasil tem uma utilização muito grande como uma planta digestiva, como uma planta calmante. É inconfundível também pelo formato das suas folhas, se você verificar folhas, todas elas em formato de agulha, com uma nervura bem central, nervuras menores também, sempre de comprido, folhas bem pilosas. As folhas, inclusive, se você não tomar cuidado, elas podem cortar, elas têm muitos pelinhos, elas podem cortar, podem machucar. Só cuidado para não confundir com a citronela, o capim-limão tem sempre um cheirinho mais suave, mais aromático. As folhas são maiores, diferencial ali, ele vai formar um rizominha lá embaixo, a gente tem um rizoma se formando lá embaixo. Essa daqui está fixa, está sendo segura, porque ela está ainda em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Uma das plantas, uma das plantas que tem um uso popular gigantesco, se espalhou pelo Brasil todo, foi muito utilizada para segurar o solo. O sistema radicular dele, que tem uma superfície, tem raízes bem superficiais, as raízes estão bem na superfície, facilita com que segure o solo. Então, também foi muito utilizada para isso, por isso que ela se espalhou para o Brasil todo. Uma planta que tem um efeito digestivo, um efeito relaxante, muito interessante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.